Bora, galera Esmeraldina! Eu sou o Igor Bernardes e estou aqui para mais um resumo diário do Verdão. Bom, primeiramente vamos falar sobre o retorno, assim dizer, entre aspas, o retorno do presidente Paulo Rogério Pinheiro. Após o campeonato goiano, o silêncio total no clube, ninguém falou nada, ninguém explicou, ninguém deu satisfação. E na noite desta última quinta-feira, o presidente Paulo Rogério Pinheiro apareceu. Ele usou das suas redes sociais, do seu perfil no Instagram, para poder publicar um vídeo onde ele falou diversos assuntos. Hoje, no esmeraldino.com, detalhamos cada um desses assuntos que o Paulo Rogério falou. Basta vocês acessarem o site que vai estar lá. Tem várias matérias sobre vários temas diferentes que o dirigente Esmeraldina abordou. Vou fazer um resumo rápido aqui, porque realmente o vídeo do Paulo Rogério foi um vídeo um pouco longo, onde ele explicou vários temas, mas vou fazer um resumo aqui para vocês terem uma noção do que foi abordado e poderem conferir detalhado lá no site. Primeiro, o Paulo Rogério pediu desculpas ao torcedor sobre a questão dos ingressos. Explicou que ele não estava em Goiânia quando houve a decisão do clube de iniciar as vendas físicas após o problema do site, e que também a questão dos cambistas, que houve um derrame de ingressos, por assim dizer, na mão de três cambistas, um derrame de muitos ingressos. E essa questão, ele falou que foi identificado, foi um funcionário do clube que passou o ingresso para esses cambistas. Esse funcionário foi identificado, foi afastado. É uma situação interna que já foi resolvida. O Paulo Rogério também falou sobre o estado de saúde do seu pai, que realmente está delicado. O nosso dirigente histórico, Ailê Pinheiro, ele esteve na Serrinha no sábado, na final do campeonato goiano, e logo na sequência, no domingo, ele já passou mal. Teve que retornar para o hospital onde ele estava internado anteriormente, em Brasília. Ele está na UTI, mas segundo o dirigente, ele ainda está consciente. O Ailê, para quem não sabe, ele vem lutando contra um câncer de garganta, né? Nós aqui do esmeraldino.com, prestamos a nossa solidariedade ao senhor Ailê Pinheiro. Desejamos a ele melhoras rápidas, para que ele possa retornar ao dia a dia, né? Está aqui conosco. Outro ponto abordado pelo Paulo Rogério, foi a questão do treinador. O Paulo Rogério falou sobre o treinador, falou sobre reforços. A questão do treinador, o Paulo falou que está atento ao mercado, inclusive ele citou que tem três nomes. Ele falou que tem três nomes em mente, que se algum desses nomes desse negócio, iria ser fechado para o Goiás. Só que, ele falou que nesse momento, o foco é trazer jogadores. Por quê? Porque a data de inscrição do Campeonato Brasileiro termina dia 12, terça-feira que vem. Depois de terça-feira, não poderá ser inscrito mais atletas no Campeonato Brasileiro. Vai abrir outra janela somente em setembro. Então, tem que correr agora para reforçar o elenco. E ele disse que assim que terminar essa janela, ele irá buscar um treinador. Já aqui, o treinador não faz parte dessa janela de inscrição. E você pode estar colocando o treinador a qualquer momento do campeonato. Sobre a questão dos reforços, o presidente falou que estão chegando mais jogadores. Falou que estão chegando mais jogadores. Jogadores do Campeonato Gaúcho, jogadores do Campeonato Mineiro, Carioca e Paulista. Falou que irão chegar esses reforços. Mas salientou que o clube não tem condições de pagar salários extravagantes para jogadores. Então, pés no chão, mas sempre atento a boas oportunidades. O presidente também falou um tema muito interessante. Ele falou sobre o goleiro Tadeu. Isso mesmo, o goleiro Tadeu que renovou o contrato com o Goiás até o final de 2026. Ele falou sobre a questão que o Tadeu já sinalizou que quer se aposentar no Goiás. Isso aí, o Tadeu vai ficar no Goiás até o final da sua carreira. Inclusive, o clube disse que irá investir no futuro do profissional. Para que assim que ele se aposentar, ele possa exercer um cargo executivo dentro do clube. Isso, trilhar os mesmos passos que trilhou o goleiro Arley. No mais foi isso, o Paulo Rogério também pediu desculpas à federação. Pela forma que ele falou após o primeiro jogo. Ele pediu desculpas pelos adjetivos usados, mas não retirou as críticas quanto à conduta da federação em escalar árbitros goianos. Bom, galera, sobre tudo isso que eu falei, tem tudo detalhado lá no site. A gente fez várias matérias sobre cada um desses tópicos, explicando, colocando as palavras do presidente. Então, corre lá no site, no esmeraldino.com, que hoje está bombando de informações, tá bom? Ah, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, que voltaremos amanhã trazendo mais informações para você. Um abraço e até mais!